Música Salve acelerados! Falamos diretamente do Planalto Central, Goiânia, Autódromo Ayrton Senna, onde vai começar a temporada 2017 da Stock Car e a busca do Rubito pelo bicampeonato. Aliás, foi aqui em 2014, onde ele ganhou a Corrida do Milhão e deu a largada para aquele primeiro título. Nesse ano o formato muda bastante, a começar pela classificação, que vai ser dividida em três partes, como na Fórmula 1. Você tem o Q1, o Q2 e o Q3. No Q1 vão todos os pilotos para a pista, divididos em pares e ímpares. No Q2, só os 15 mais rápidos. E no Q3, só os 6, que tem uma volta lançada para tentar buscar a pole. Vai ter muita emoção, galera. Bora acompanhar! A categoria mais disputada do Brasil mostra que isso não muda ano após ano. Com 22 pilotos no mesmo segundo, o treino classificatório colocou o campeão de 2014, o nosso Rubito, para largar em décimo segundo. Mas a coisa não estava complicada só para ele, não. O Felipe Fraga, campeão de 2016, partiu em décimo. Definitivamente não dá para encarar esse grid sem muita hora de voo. Era isso que estava fazendo no Brasileiro de Turismo o Luca Milani, nosso antigo companheiro de Sprint Race. Galera, a gente sempre fala que a Sprint Race é um caminhozinho, né? Para estocar o Luca Milani, nosso parça, está aqui provando isso no Brasileiro de Turismo, que é a categoria logo abaixo do estoque. Luca, a minha maior curiosidade é, como é que é esse carro, velho? É mais legal de andar do que o Sprint? É mais rápido? Dobra mais? Como é que é? Putz, meu, eu... Na verdade, o Brasileiro de Turismo é a antiga Stock Light, né? Exato. Então é a categoria realmente de acesso ao estoque. É um carro bem diferente do Sprint. Não diria que é um carro mais legal, porque o Sprint é muito prazeroso de guiar, de fato. Mas é um carro diferente. É um carro que tem mais peso, são 1.200 e poucos quilos contra 800 do Sprint, né? E um carro que tem mais motor. Então a característica principal do carro é o motor. Então você tem que usar isso a seu favor, parando mais o carro e dando o pé, aonde você consegue estar alinhado para dar 100%. A gente fala on-off, né? No acelerador, diferente do Sprint, você carrega a velocidade no meio da curva. A estoque manteve o formato com duas cores. Duas corridas por fim de semana, mas agora as duas passam a ter 40 minutos de duração e pontuação mais próxima. O vencedor da primeira corrida leva 25 pontos, enquanto o da segunda marca 20. Outra novidade é o reabastecimento obrigatório nas duas provas, o que permitirá aos pilotos acelerar mais, sem precisar se preocupar tanto com a economia de combustível. Vitor, mudou muito aqui as regras, mudaram, né? Duas corridas, agora é pé embaixo o tempo inteiro. Mas eu quero saber, aquele taxímetro lá na sua charama em cima, o que é aquilo? A luz é o seguinte, quando a gente aperta o push, você tem um delay de 5 segundos, mas a hora que a potência entra, é a hora em que a luz acende. Então, é muito legal porque agora não vai ficar aquela, ai, será que usou, será que não usou? O push to pass é aquele famoso botão de ultrapassagem, né? Que abre a borboleta também pra ter uma velocidade maior. Tem uma cárcima de 80 cavalos, até um pouco mais, então vai fazer com que ultrapasse. Esse retão gigante aqui vai ser bonito, hein? Vai ser. Então, acelerar, chefe? Valeu, galera. Valeu, galera. Viu, 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 cai, cai. Destruiu muito o carro. Viu atrás, virou tudo. Passa uma fora que dá pra gente olhar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Sem chances de pontuar na primeira corrida, o Rubito e a equipe decidiram parar, arrumar o carro e priorizar a segunda prova. E nessa hora, amigo, tem gente que não se segura e vira mecânico. Não se segura e vira. Não se segura. Não se segura e vira. Não se segura e vira. Não se segura. Não se segura e vira. 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 E aí, como a gente não chegou na primeira, eu tinha a estratégia de já um pouco de gasolina. Eu era obrigado a entrar pro boxe, mas só tocar, entrar bem pouquinho e sair. Então, eu consegui, com essa, passar pra próxima fase fazendo uns pontinhos. depois do strikezão ali que vocês estão vendo. Agora, saldo positivo e bora pro Relopark. É isso aí. Valeu. Obrigado. Salve acelerados. Falamos diretamente do Planalto Central. Geraldo, foi muito alto. Desculpa, desculpa. Não, vai também. Bonita camiseta, hein? Valeu.